Menino, hoje eu tô aqui com a Cássia, tem uma ótima notícia aqui, continua a promoção, mas é só, essa semana é a última mesmo, Cássia? Última semana encerrou, não vai ter mais. Olha só essa promoção incrível, dois costumes completos, um custa quanto? 699,90 e os dois, mil reais. Vai levar os dois por mil reais e esse aqui é a Lanfria, né? E esse daqui é a Lanfria Super 120. Dois costumes completos por mil reais, só que é a última semana, tem que aproveitar. Essa jaqueta é lançamento, é com capuz, o capuz sai, olha, dentro bem quentinha, cor ecológico, quanto ela? Essa lá é 699,90. Pode pagar em seis vezes, 6 de 116,65. Exato, 6 de 116, isso. E se você assistir na TV Gazeta, vamos fazer uma promoção boa? Ah, vamos fazer uma promoção boa? 100 reais de desconto, então 599,90. Olha, falar que assiste na TV Gazeta, de 699,90, por 599,90, gente, 100 reais de desconto, Mani Motion, tem na Paulista. Só o Shopping Center 3 e aqui no Boa Vista é Santo Amaro. Santo Amaro Shopping Boa Vista, corre pra cá e aproveita. Fala com a GTV Gazeta, que vai dar um ótimo negócio pra você, aproveite.